Minha linda, estão te esperando na sala. Quem? A filha da dona Bethânia. A Sabrina? É. Ela aqui? Que estranho. Pois é. Vamos ver o que é. Vamos. Bom dia, Sabrina. Você deve estar satisfeita, não é? Eu? Por quê? Porque conseguiu que o Paulo terminasse comigo. E não finja, porque eu sei muito bem que desde que ele chegou aqui, você dá em cima dele e tenta seduzir ele. Olha aqui, já chega, Sabrina. Era só o que me faltava. A essa altura eu continuar recebendo insultos por culpa daquele cara. Escuta uma coisa, eu já aguentei muito pra ficar suportando. E se você quiser reclamar, vai reclamar com a minha tia, vai. Com quem? Escuta uma coisa, Sabrina. Eu não me importo com o tipo de relação que você tem com o Paulo. Mas pra mim tá muito claro que você não percebeu que ele nunca te levou a sério. Caso eu não saiba, tem meses que ele vive atrás da minha tia. Mas o que é que o Paulo ia fazer com uma mulher como ela? Ele gosta de mulheres jovens como você e como eu. É aí que você se engana, ele gosta de qualquer uma. E ele tava aí, vivia paquerando a minha tia, se é que você me entende. Eu estou dizendo a verdade, Sabrina. Eu acho que o Paulo não serve pra você. Pra ser sincera, eu acho que ele não serve pra nenhuma mulher. Você sabia que aquele nojento tentou abusar de mim? Ai, Elisa, por favor, isso tudo é mentira que você inventou. Você não tem ideia da coisa horrível que eu vivi. E se o Damião não tivesse chegado bem na hora, aquele infeliz teria sido capaz até de me matar só pra conseguir o que ele queria. Não, não, isso não é verdade, Elisa. Ai, o que ele fez com a Kenny? Isso também é mentira? O Paulo se meteu com a Kenny, sabendo que ela era menor de idade, deixou ela grávida. A Kenny só quis se aproveitar dele porque aquele bebê não era do Paulo. Ah, tá. Tudo bem. Olha só, não leva em conta nem a minha experiência e nem o que aconteceu com a Kenny. Mas pelo menos, você devia levar em conta o que ele acabou de fazer com você. Para de se fazer de boba, Sabrina. Abre de uma vez esses seus olhos. Olha só, esquece esse cara, Sabrina. Você merece alguém que te ame de verdade. Sabrina, você merece um homem que seja homem de verdade. Não um fantoche como esse Paulo Landute. Amor que vive, amor que ama, amor que age.